Música Hello! How are you? Tudo bem? Como vocês estão? Então, eu espero que estejam bem, que estejam todos com saúde. Bom, eu sou a Teacher Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que faz parte da sua vida, com certeza. Você tem a sua aí, ainda que pode ser que durante a nossa aula você perceba que existem algumas coisas que você precisa melhorar. Mas, com certeza, você possui aí no seu dia a dia, rotina, routine, né? Com certeza você tem aí uma sequência de atividades que realiza diariamente, todos os dias da mesma forma, né? Bom, vamos entender um pouquinho então sobre routine, sobre rotina, sobre esse hábito, né? Essa sequência de hábitos e de ações que são planejadas e são intencionais, que realizamos para organizar a nossa vida, né? É um modo como se realiza alguma coisa sempre da mesma forma, só a gente pensar, né? Todos os dias a gente tem uma rotina estabelecida, né? A gente acorda num determinado horário, normalmente a gente tem um horário estabelecido para acordar, né? Se precisa ir à escola, se precisa ir ao trabalho, se vai à academia ou se tem alguma outra atividade programada, acorda naquele horário. Algumas pessoas têm o hábito de fazer o café da manhã, de tomar café da manhã, né? Às vezes não tomam o café da manhã, não tem esse hábito e vai seguir a sua sequência de atividades durante o dia, né? As principais aí que praticamente todas as pessoas têm. Almoçar, né? O hábito de escovar os dentes logo após o almoço, fazer a higiene bucal. Depois, no meio da tarde, tem aí um outro momento para se alimentar, tomar um lanche, né? Tomar mais um pouco de café, ou tomar o suco, ou comer uma fruta. Depois a gente tem o jantar, né? Aquele momento em que a gente faz uma última refeição ali, ou uma das refeições que são mais completas. A gente toma banho, né? Mais uma vez escovar os dentes para se preparar para dormir. Tem os horários de estudo, horários de quem realiza alguma atividade física. Então, tudo isso está programado dentro do período em que nós estamos acordados. E, inclusive, há uma rotina, um horário, para que a gente possa dormir em um determinado horário, para poder dormir naquela quantidade de horas que se faz necessária para que o nosso corpo se recupere, né? Então, isso compõe a rotina. Todas essas atividades juntas compõem a rotina, né? Então, por exemplo, acordar todos os dias não é uma coisa tão programada, né? O nosso corpo já faz isso automaticamente. Então, depois de um período de sono, de algumas horas de sono, a gente acorda automaticamente, né? Então, algumas são as planejadas, que são, por exemplo, escovar os dentes é uma atividade que eu preciso pensar, né? Para realizar, eu preciso ir até o banheiro para poder realizar essa atividade, né? Agora, por exemplo, estou com fome, a hora do almoço, o nosso corpo já costuma lembrar aí que está naquele horário de fazer essa refeição importante. Então, a gente vai ter essa parada para poder se alimentar. Seja, às vezes, só para tomar um lanche, seja para fazer a refeição completa, né? Então, já está aí no nosso dia a dia. Vai pensando um pouco como é que você organiza a sua rotina. Será que ela é bem organizada? Tem os horários bem estabelecidos? Ou não, você tem aí uma rotina que não é tão programada dentro dos horários. Vai pensando sobre isso. Bom, a gente acabou de falar, né? Que são ações que compõem uma rotina e podem ser hábitos. Ações que, em muitos momentos, uma pessoa faz sem pensar. Rotinas são intencionais, são pensadas. Hábitos são não intencionais, ou seja, hábitos não necessariamente é aquilo que eu faço intencionais. Então, a gente vai falar um pouquinho, vai discutir essa diferença, né? Por exemplo, pode ser que você tenha o hábito de ficar muitas horas assistindo televisão, né? Vendo séries, vendo aí os seus programas preferidos, né? E você já fez disso um hábito. Você vai fazendo, né? Quando você vê ali, às vezes você pensa, vou ficar só um pouquinho aqui. Vou assistir um episódio dessa série. E quando você percebe, já assistiu a temporada inteira e continuou emendando uma na outra, né? Então, esse é um hábito que você já adquiriu, então é algo que você faz sem pensar, né? Mesmo que você acabe programando, não, só vou assistir um pouquinho de TV hoje. Você acaba perdendo a noção e vai fazendo isso sem pensar, né? Não tem a intencionalidade. Então, a gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso. Também vai pensando sobre a sua rotina e quais são esses hábitos que você possui, tá bom? Então, olha só, aquilo que eu falei agora há pouco pra vocês. Essa rotina que é diária, né? Daily routine. Daily routine. Então, são as atividades que diariamente eu desenvolvo. Então, olha lá alguns exemplos que eu já trouxe aqui pra nós, né? Trabalho, estudo, alimentação, cuidar da saúde, momentos de lazer, descanso. Qual é a frequência disso, né? Por exemplo, quem pratica atividade física, né? Então, a minha atividade física está programada pra todos os dias da semana. Então, eu tenho ali um momento reservado pra realizar a atividade física. Se, porventura, eu não consigo, eu já fico incomodada ali que ficou uma lacuna no meu dia. Houve um momento que eu não consegui me organizar pra realizar a minha atividade física, né? Eu não dedico tanto tempo assim, então não fico muitas horas fazendo, mas tenho esse momento de poder fazer a atividade física normalmente ali no final do dia, antes do jantar, né? Esse espaço de tempo entre o jantar e a hora de dormir. Então, é algo que eu tenho com frequência. Então, é cuidar da minha saúde, faz parte dessa rotina que é diária. Trabalhar também é diário, todos os dias, né? Então, no meu caso, de segunda a sexta, eu tenho essa atividade diária programada dentro do meu dia. Aliás, é uma das atividades que toma mais tempo no dia, né? Porque é o tempo que eu fico mais dedicada realizando isso. E aí, tem outras coisas, né? Que são incluídas junto, que acontecem ao mesmo tempo, como a alimentação, né? Então, a gente tem lá esse momento. Tem o estudo lá que, pra você, por exemplo, tem também uma grande importância, né? Ocupa aí, de segunda a sexta, o seu tempo com o estudo regular dentro da escola, né? Formal. E quais são os momentos que você também estuda fora da escola? Quanto tempo você dedica por dia pra fazer os seus estudos, pra organizar, pra rever aquilo que você aprendeu na escola, né? Então, tudo isso você tem que programar. Precisa colocar isso numa sequência organizada, pra que você também consiga fazer as atividades com mais qualidade. Pra gente pensar um pouquinho sobre isso, eu trouxe um vídeo, que vai justamente falar sobre isso. Por que é tão difícil, por exemplo, a gente criar essa coisa aí do hábito, né? Vamos lá? Quando falamos de hábitos ou disciplina, precisamos voltar no tempo e entender um pouco de nossa história evolutiva. Por que é tão importante entender nossa história? Para descobrirmos por que somos do jeito que somos. A história evolutiva de nossa espécie traz respostas para vários problemas. Foco, disciplina e hábitos, por exemplo. O modo como reagimos aos problemas da modernidade encontra eco em nosso passado ancestral. O contexto, as circunstâncias do ambiente, a privação e liberação ecológica criaram gatilhos em nossa biologia. Ou seja, em nossa estrutura. O modo como reagimos às circunstâncias da vida foi moldado ao longo de milhões de anos, antes mesmo de nossa espécie sonhar em existir. Temos áreas no cérebro que são extremamente primitivas, inclusive compartilhamos várias delas com outros mamíferos, como é o caso da amígdala cortical. O hábito é um presente da evolução. Imagine que o cérebro humano custa muito caro energeticamente. Estudos indicam que até 30% da energia da alimentação é usada pelo cérebro. Se essa máquina cara precisar revisar e tomar consciência de cada ação, ela não se preserva. A vida se tornaria inviável. Nesse momento o hábito faz sentido para a máquina humana. Ele é usado pelo cérebro para criar mecanismos, regras de funcionamento, para que a energia possa ser poupada, o que significa segurança e sobrevivência. Foi nessa dinâmica que nosso cérebro ganhou a consciência e as ações inconscientes. No livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg revela que em média 40% de nossas ações diárias são hábitos. Esse dado abre nossos olhos para dois pontos que são chave para essa reflexão. A conservação do hábito e a criação de novos hábitos. O mecanismo de segurança do cérebro busca preservar hábitos, pois sai mais barato seguir rotinas programadas do que apagar hábitos antigos, reorganizar sinapses e fixar esse aprendizado. E o que aprendemos com isso? Que nossa evolução nos dotou de um mecanismo poderoso de rotina, de hábitos. No entanto, esse mecanismo tem uma lógica de preservação. Se você tem o hábito de comer um doce todo dia depois do almoço, é uma missão hercúlea mudar esse hábito por um novo. Como é difícil começar o hábito da alimentação saudável, da prática de exercícios, da meditação e etc. Mas onde entra a disciplina? A disciplina é uma ação consciente, uma escolha feita pelo córtex pré-frontal e tem um alto custo energético. Você decide meditar. Coloca o despertador para te avisar, senta, se esforce e medita. Faz isso por dias, vem sendo o desânimo, o self-talk negativo. Vou desistir, isso não é pra mim, não aguento ficar parado. É um processo cansativo ser disciplinado, porque a nossa programação biológica deseja a rotina, aquilo que já está estabelecido. O hábito é criado através da disciplina, da prática deliberada, consciente, onde você vence o self-talk por muitos dias, semanas, meses ou anos. Até que o hábito começa a se formar no seu sistema automático inconsciente. 5 pontos para amarrar nossa reflexão Primeiro, não existe uma quantidade de dias confirmada pela ciência para um hábito se formar. Essa equação se dá através de dezenas de variáveis. Segundo, disciplina é ato consciente, exige esforço cognitivo, energia e repetição. Terceiro, hábitos são mecanismos automáticos do cérebro para poupar energia. Quarto, todo ser humano tem hábitos, saudáveis ou não, desenvolvidos ao longo de sua vida, educação e convivência. Quinto, o desejo de desistir é um reflexo do instinto de sobrevivência, já que o cérebro liga o alerta quando você se esforça demais. Cansaço, falta de energia, força de vontade reduzida. E aí, o que achou? Viu só que legal? Gostei muito dessa coisa que ele fala, como a gente tem ainda, né? Essa herança dessa situação primitiva, né? Dessas questões que o nosso cérebro ainda preserva, algumas coisas que são bem primitivas, né? Então, muito embora a gente evolua e continue nesse processo de evolução, algumas atitudes, algumas programações, vamos colocar assim, continuam sendo aquelas primitivas lá do início, né? A gente ainda, o cérebro ainda mantém. E aí, tão difícil a gente conseguir adquirir, por exemplo, o hábito de realizar uma atividade física. No começo é sempre bem difícil, a gente fica com bastante dificuldade, né? É tomado pelo cansaço, pela preguiça, né? Acaba achando um jeito de não fazer, acha que tá bem difícil, né? Normalmente, tem muita dificuldade em fazer toda uma sequência de exercícios. Mas aí, conforme a gente insiste, né? As pesquisas dizem que, em média, 21 a 30 dias, a gente consegue estabelecer uma rotina mais adequada. Depois desse período, a gente começa a curtir mais. Então, começa a ser uma coisa mais prazerosa. Mas, realmente, no início é difícil. Estudar, também, a mesma coisa, né? Até eu inserir esse hábito na minha rotina, no começo é chato, no começo eu não consigo me concentrar, minha organização não vai tão bem, né? Eu acabo não encaixando um horário certo, sempre acho um jeito de não fazer. E aí, depois de um tempo, quando eu estabeleço essa rotina, quando eu insisto, eu já começo, então, a me organizar melhor e essa questão de estudar, por exemplo, passa a não ser mais aí tão difícil, né? E a mesma coisa, também, é pra que a gente acabe com hábitos ruins, né? Aqueles que são prejudiciais, por exemplo, comer doces em excesso, né? Todo o tempo. É difícil você mudar isso, se você tá acostumado, porque sempre você lembra, né? Sempre tem alguma coisa que faz com que você queira buscar um doce, comer uma bala, alguma coisa do tipo. E aí, quando você tem que tirar esse hábito, né? Quando você precisa eliminar, porque não faz bem a saúde e tudo mais, você acaba encontrando aí muita dificuldade, né? Então, são essas questões ainda que o cérebro mantém, por isso que é tão difícil, né? Não é tão fácil só virar uma chavezinha lá no nosso cérebro e a gente consegue resolver. Seria, se fosse fácil assim, toda a população do mundo estaria bem resolvida, né? Todo mundo estaria com bons hábitos, com boa alimentação, com boa saúde, porque aí, aí, conseguir se organizar. E não é verdade, a gente sabe, né? Então, pensar um pouco sobre isso, né? E como é que você consegue, qual é a melhor forma para que você adquira bons hábitos, para que você possa inserir esses hábitos na sua rotina e também pensar como é, qual é a estratégia que você vai utilizar para eliminar hábitos que não são bons, né? E aí, a gente vai poder listar muitos deles, já já a gente vai ver. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre como anda aí o seu hábito. Se você costuma realizar algumas atividades com frequência ou sem nenhuma frequência, né? Ou somente às vezes, a gente vai conversar um pouquinho. Aí, a gente vai utilizar always, né? Que é quando a gente vai dizer que sempre, então é algo que sempre eu realizo. A gente vai ter sometimes, que é quando às vezes, né? Pode ser que não seja algo que eu faça diariamente, mas, ah, por exemplo, duas vezes por semana, três vezes por semana, eu faço. Então, sometimes. E aí, a gente vai ter never, que é nunca. Não realizo, não é algo que faz parte aí da minha rotina, né? Que estão entre os meus hábitos. Vamos ver? Olha lá o primeiro dele. Aí, eu quero que você pense um pouquinho sobre a sua rotina quando você estuda. Estuda. Então, how often do you study? E aí, vamos pensar nesse estudo que acontece depois do horário regular, né? Aquele que está fora da escola. Que é um momento bem importante para que você retome aquilo que viu na escola, para que você reveja, para que você tire dúvidas, para que você possa fazer novas pesquisas, né? Para avançar um pouco, para compreender algo que você não tenha compreendido muito. Pensa aí, você costuma always ter tempo para o seu estudo, sometimes or never. Como é que é isso aí? Vai pensando sobre isso. E pensa também, será que isso tem sido bom para você? Será que é melhor organizar? Será que é melhor começar de duas a três vezes por semana e depois ir aumentando? É importante, né? Vamos para o outro? Bom, esse eu de verdade espero que você responda always. Então, how often do you take a shower? Olha só, é importante, né? Tomar banho, manter a higiene pessoal. Esse é essencial. Mas será que você toma seu banho always, sometimes or never? Eu espero de verdade que never não esteja nas suas opções, né? Sometimes também é melhor você repensar sobre a importância de manter a sua higiene, né? Vamos a mais um? Esse também é bem legal. Olha lá. How often do you play with your friends? Então, com que frequência você costuma brincar com os seus amigos, né? Vamos lembrar que brincar não é só necessariamente aquela ação como a gente está acostumado relacionando com criança, né? Quando você está lá com os seus amigos, conversando, se divertindo, dando risada, também é uma forma diferente de brincar, mas ainda é brincar. Então, como é para você? Always, sometimes or never? Como é o seu tempo com os seus amigos? Claro, né? Que a gente teve aí, questão da pandemia, do distanciamento e que ficamos longe, não podíamos estar presencialmente com os nossos amigos, mas... e na pandemia você costumava encontrá-los aí através do meio eletrônico, em alguma sala de bate-papo, em alguma dessas plataformas que são possíveis fazer reuniões e encontros online, ou não muito, só conversava mesmo ali pelos aplicativos de conversa. E nos dias atuais, quanto tempo você tem estado com eles para se divertir, para brincar, né? Para poder se divertir de verdade com os seus amigos? Vai pensando nisso. Faz isso always, sometimes or never? Importante também, né? Vamos para o próximo. Esse é um hábito que você precisa incluir na sua patina. Olha lá. Como é a sua leitura? Como é que você costuma? Com que frequência você lê livros, né? Ou às vezes até lê coisas interessantes na própria internet. É possível você ler artigos, ler matérias de jornais, ler matérias de revistas, de blogs, que são legais, que trazem conteúdos interessantes, né? A gente tem aí muitas páginas que trazem contos, né? Que são bem interessantes de ser lidos. Você faz isso? Está na sua rotina? E eu, por exemplo, adoro o livro físico, né? Adoro ter ele lá na mão, pegar com as páginas, virar aquele cheirinho de livro. Então, para mim, o livro, eu leio no formato digital, mas gosto mesmo do livro físico. E costumo ter esse hábito diário. Então, todos os dias, eu separo aí um momento do meu dia especial, um pouco antes de dormir, de descansar, para fazer as minhas leituras. Sejam elas para que eu aprenda alguma coisa, ou que seja só mesmo para que eu me divirta, né? Para que eu espaireça. Daí são essas leituras mais relacionadas às literaturas, aos contos, né? Que trazem esse prazer. E você? Como é que é? Costuma? É bem importante. Bem importante por várias razões. Mas eu considero bem importante principalmente porque mantém o nosso cérebro ativo e saudável. E aí você pode pensar, ah, mas o meu cérebro está super bem, eu sou jovem. Pois é, mas conforme o tempo vai passando, assim como você vai envelhecer o seu cérebro também. E quanto mais você estimula ele com leitura, melhor ele estará. E aí você não vai enfrentar, ou vai ter menos possibilidade de enfrentar essas doenças que acabam fazendo com que a gente tenha lapsos de memória, né? Esqueça das coisas, não reconheça as pessoas. Então por isso é importante. Então uma das razões que eu considero bem importante são essas. Manter o meu cérebro sempre ativo, fazendo algum exercício. E eu acho bem interessante, gosto bastante, porque o universo da leitura traz muitas possibilidades. Por isso é importante você também incluir aí, tá bom? Falando um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, da rotina que está mais perto da gente, vamos falar um pouquinho sobre a nossa school routine. School routine. Que é nada mais nada menos do que aquela rotina da escola, né? Mas antes eu queria que você pensasse um pouco. Você acha que todas as escolas do planeta têm a mesma rotina? Se organizam da mesma forma? Já pensou sobre isso? Já pensou, por exemplo, se na Austrália as escolas têm a mesma organização das escolas aqui do Brasil? Como será que isso funciona? Será que na Índia as escolas têm o mesmo funcionamento, têm a mesma estrutura? Como será que é? Como será que, por exemplo, que é na Argentina, que é um país vizinho aqui do Brasil? Você acha que a organização é igual? Será que não? Vamos descobrir um pouco? Primeiro, vamos estabelecer algumas coisas que são importantes na school routine. Vamos lá? Olha só. O horário de início e término é essencial, né? Para que a gente possa organizar, precisamos saber qual é o horário que precisamos chegar e qual é o horário que vamos sair, para a gente ter essa organização. A gente tem a questão dos lanches ou de refeições. Pode ser que na escola eu apenas tome um lanche, já que faça um período menor de tempo. Estou lá por um período menor de tempo. Se esse período for se estender bastante, eu acabo realizando refeições completas, como o almoço, daí tenho lanches também. Quais são os espaços utilizados? Que tipo de mobília tem lá? Será que é uma escola onde eu sento no chão? Ou é uma escola onde há carteiras e cadeiras? Ou é uma escola onde existem mesas e cadeiras circulares lá para que eu sente junto com os meus amigos? Então é importante a gente pensar nisso. O número de estudantes, né? Não só dentro de toda a escola, mas como será que são? Como que é a organização dentro de cada sala de aula? Será que o número é igual? Quanto será que tem? Será que fica muito cheio, né? Um espaço que fica muito cheio de pessoas? Ou será que há uma regra? E, claro, quais são as atividades que são desenvolvidas, né? Que tipos de aulas? Como essas aulas acontecem? Quais são os materiais que a gente utiliza, né? Será que há jogo? Será que não? Será que há uso de tecnologias? Será que existem computadores disponíveis para todos os estudantes? Ou tablets? Como será que é isso, né? A gente vai começar, então, pelos Estados Unidos da América, né? Que fica ali na América do Norte. E aí a gente vai entender um pouquinho como é a organização lá. Então vamos perceber e vai vendo aí quais são as diferenças e as semelhanças das escolas aqui no Brasil. O calendário deles é trimestral, ou seja, tem um período de tempo aí médio de três meses, né? Respeita esse tempo. O ano letivo, bem diferente do que acontece aqui no Brasil, tem início lá no mês de agosto. Ou setembro, depende um pouco, né? Dessa organização do calendário. E ele encerra em maio ou em junho. Então, viu que é um ano letivo bem diferente, né? Mesmo que você não conheça muito a cultura nos Estados Unidos, é normal que a gente veja em filmes, em séries, né? Através da televisão. Essa questão de que pra eles, bem importante as férias que acontecem, né? No verão, que eles têm esse momento aí em que eles vão poder ter essa parada mais longa, vão se divertir, planejam viagens, né? Alguns estudantes acabam tendo um momento pra que possam realizar algumas atividades de trabalho, pra que possam juntar algum dinheiro pra um planejamento futuro, né? A gente vê isso. Então, essas férias acontecem diferentemente das nossas, que acontecem lá no final do ano. Elas acontecem justamente bem no meio ali, entre maio e junho. É uma época bem diferente da nossa. O horário também é diferente, olha lá. Eles iniciam normalmente, não é uma regra, às oito e meia e vão até às três e meia da tarde. Então, veja, é um espaço de tempo bastante longo dentro da escola, né? E aí, eles têm uma pausa pra realizar o almoço. No meu tempo de escola, durante todo o meu percurso escolar, eu passava o dia inteiro na escola, né? Então, chegava na escola lá às oito e só saía às cinco. E fazia as minhas refeições, o almoço, os lanches, todos na escola. E tinha atividades diversas também, né? Aqui a gente tem muitas escolas que funcionam nesse ritmo, né? De ficar o dia inteiro. E algumas que a gente fica apenas metade do período. Ou amanhã ou à tarde, né? A gente tem aí essa divisão e acaba que no contraturno, ou seja de manhã ou seja à tarde, se eu estudo em um desses horários, eu posso realizar outras atividades, mas que não necessariamente são oferecidas pela escola onde eu estudo. E você? Fica o dia inteiro? Fica só metade do tempo? É só de manhã o seu horário? Só à tarde? Como é que é a sua organização? Quanto tempo você fica nesse? Então, a gente vai ver agora algumas características bem pontuais de alguns lugares. E aí eu trouxe um lugar que também tem uma característica bem diferente e que a mim, por exemplo, causa muita estranheza porque faz bastante frio. Então, a gente tem essa região ali, olha lá, eu coloquei no mapa, que fica na Rússia, né? Lembrando que a Rússia tem uma extensão de território bem grande, então ela é realmente grande em território. E aí a gente tem esse lugar chamado Oemiakon, que fica lá na pontinha, naquele ponto vermelho que a gente está vendo nesse pedaço do mapa. E lá as temperaturas atingem graus negativos menos 52 graus Celsius. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo nem imaginar como é que as pessoas podem se organizar, podem viver em tamanho frio, né? Mas, claro, nesses lugares essas pessoas estão adaptadas, né? Possuem aí várias tecnologias que garantem que elas possam viver em temperaturas tão frias. Olha lá, essa cidade fica lá no Hemisfério Norte, como a gente viu, e aí elas têm um limite para que as crianças fiquem em casa e as aulas sejam suspensas, ou seja, se está frio demais, então se estabelece um limite de temperatura para que as aulas sejam suspensas, né? Para que as crianças não tenham que ir à escola. E olha só, você não vai acreditar quais são as temperaturas que fazem com que as aulas sejam suspensas. Olha lá. A primeira é que crianças de primeiro ao quarto ano, né? Que é aquele período ali da escola em que elas têm aí no máximo 10, 11 anos, a dispensa acontece quando a temperatura vai abaixo de menos 52 graus Celsius. Então pense, se pensar numa temperatura, para mim, menos 10, já é bem frio. Agora pense, menos 52, pois é, mas precisa ser abaixo disso para que essas crianças tenham as suas aulas suspensas. Já os estudantes maiores, assim como você, diferente. Aqueles que têm mais de 11 anos só têm as suas aulas suspensas ou só têm essa dispensa quando a temperatura é menor do que menos 56 graus Celsius. Ou seja, é bem frio, é congelante, né? Mas aí, claro que, como eu falei, essas comunidades, essas pessoas têm uma organização que conseguem, né, fazer as suas atividades diárias, manter a sua rotina, apesar desse frio intenso. Deve ser difícil, né? Eu não consigo nem imaginar. Mas é possível. Quando você puder, dá uma olhada na internet que você vai ver que tem vários vídeos mostrando como as coisas são organizadas nessa cidade, como essa população, como esse povo se organiza, mesmo com todo esse frio acontecendo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho ainda das escolas, mas de um lugar que eu tenho muita curiosidade em conhecer, acho que é uma cultura muito rica, muito legal, que é o Japão. Então, olha lá. O ano letivo no Japão, também um pouco diferente do que acontece aqui, começa em 1º de abril. É uma data que coincide com um momento bem bonito, que é quando essas árvores, que são chamadas sakuras, florescem. Então, fica tudo com essa cor bem bonita, bem colorido, e aí coincide com o início das aulas. É uma coincidência, mas é bem legal você poder já iniciar o seu ano letivo com a cidade toda bem bonita, né? Olha só outra coisa que é bem legal. Os estudantes não fazem provas até alcançarem o 4º ano, que pra nós aqui é o equivalente ao 5º aqui do nosso país, que é mais ou menos quando eles estão com 10 anos de idade. Eles apenas fazem pequenos testes, né? Não são provas, né? Não são essas avaliações que a gente às vezes ouve falar, né? E fica um pouco assustado. Então, eles vão sendo preparados durante esse período. E o que que se acredita lá? Que o objetivo nesses anos em que eles estão no início, não são de julgar o conhecimento da criança, né? Então, não se tem o objetivo de verificar o que essa criança tem de conhecimento. Mas sim, eles acham que é o momento de estabelecer boas maneiras e desenvolver um bom caráter. Então, essas crianças vão à escola justamente pra desenvolver boas maneiras, para aprender a respeitar o outro, né? Pra ter regras de convivência bem estabelecidas. Então, eles aprendem várias coisas relacionadas a isso. Daí, claro, não há necessidade, né? A gente verificar esse conhecimento mais sistematizado. Então, eles têm essa premissa aí pra essas crianças até os 10 anos. E aí, depois, claro, eles entram nesse processo aí de realizar os testes e fazerem as avaliações pra verificar tudo que aprenderam, como estão, o que precisam estudar. Olha lá outras questões também bem interessantes. A maioria das escolas no Japão não contrata pessoas que fazem os serviços de limpeza, né? Os faxineiros. Por quê? Porque há uma questão de que todo mundo cuida da escola, inclusive os alunos. Então, o que que acontece? Eles se organizam em equipes, há toda uma organização, uma rotina, onde os estudantes realizam a limpeza e mantêm esse espaço onde eles estão limpo e organizado, né? E aí, há uma divisão de tarefas, claro, respeitando a idade dos estudantes. Então, aqueles mais jovens fazem tarefas mais simples e aqueles que têm um pouco mais de idade, já estão maiores, desempenham tarefas um pouco mais elaboradas. Mas todo mundo ajuda a cuidar da escola, né? Eles acreditam que isso desenvolve no estudante esse sentimento de pertença, de cuidado, né? E aí, quando eu sei dar valor a manter limpo, organizado, sem quebrar, sem destruir, eu tenho muito mais cuidado com as coisas. Então, por isso eles têm aí esse hábito, essa cultura de fazer isso. As escolas têm almoço também. E ele é fornecido em um cardápio que é padronizado e é comido na sala de aula. Então, olha só. Eles têm aqui como nós, né? O cardápio sempre é igual nas escolas, né? Então, mesmo que na sua escola tenha lá de primeiro a quinto ano, você vai receber o mesmo lanche, né? Não há uma diferença entre o lanche que é comido. Então, é igual para todo mundo. Aqui também, a gente tem o hábito de fazer essa refeição na sala. Mas, por exemplo, quando tem almoço na escola, que são as escolas que têm o tempo ampliado, né? Onde o estudante fica o dia inteiro, ele se desloca para um outro local, né? Que é o que nós chamamos de refeitório. Então, tem um outro espaço reservado para alimentação. Lá não. Lá a alimentação é feita na própria sala. Então, o que acontece? Os estudantes já fazem a sua refeição, já vão organizando, já vão mantendo tudo arrumado para que, quando terminem, tudo esteja limpo e organizado para que possam dar continuidade aos estudos. É um jeito interessante, né? De pensar sobre o cuidar da escola. Ora, a gente cuida da nossa própria casa, né? Tem o cuidado de mantê-la organizada, limpa, né? Tenham todos esses cuidados na nossa casa. Por que não também com a escola? Por que não fazer essa extensão da sua casa, já que você passa tanto tempo lá? Então, é um jeito bem interessante de pensar e de cuidar da própria escola, né? E, durante esse processo, claro que você vai estar sempre aprendendo, né? Trabalha em equipe, colaborativamente, né? Aprende a desenvolver algumas tarefas. Use estratégias para poder resolver alguns problemas. Então, tudo isso envolve também um processo de aprendizagem, né? Agora, a gente vai voltar um pouquinho aqui para o nosso país. E vamos falar um pouquinho da população ribeirinha. Que são essas pessoas que vivem próximas aos rios. E aí, normalmente, tem a pesca como a principal atividade de sobrevivência. E aí, o que tem de diferente na rotina dessas famílias, desse povo, é que eles passam muito tempo em embarcações, porque ficam muito tempo na água, né? Já que vivem próximo a esses rios, o deslocamento se dá pela água. Então, por isso, usam muitas embarcações. Nessa foto aí, você pode observar, ó, que tem uma senhora e uma criança, né? Nessa embarcação, que é conhecida aqui, eu conheço pelo nome de voadeira, né? Que tem um motor e aí você faz esse deslocamento. É mais ou menos como a gente tem a bicicleta, que utiliza o ônibus. Numa questão, né? Quando a gente tem a água, quando tem aí os rios, eu não posso fazer esse transporte terrestre. Então, eu uso os meios de transporte que são aquáticos. E aí, essa população faz bastante uso disso. Inclusive, para ir à escola. E aí, eles enfrentam, claro, algumas dificuldades. Às vezes, a cheia do rio é muito grande e eles não conseguem se deslocar. E aí, acabam ficando ali ilhados nos seus espaços até que o rio baixe o seu nível e eles possam novamente transitar entre os locais, né? Então, até, por exemplo, para visitar uma pessoa, um familiar, um amigo, eles usam essas embarcações para se deslocar e chegar até a casa dessas pessoas. É uma rotina diferente, né? Fica muito mais tempo em contato com a água, que não é comum para nós aqui, né? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do hábito, que eu falei lá no começo, né? A gente começou a conversar sobre rotina. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa coisa do que é o hábito, de como é que ele se desenvolve, como é que a gente pode armar algumas estratégias para adquirir bons hábitos e também para se livrar daqueles que não são tão bons. Então, olha só, acompanha comigo lá. Muitas vezes são confundidos com os comportamentos e ações que temos em relação a algo. Porém, na realidade, eles são constituídos de quatro etapas. Então, assim, houve um estudo, né? Para que se pudesse entender aí como é essa construção de hábitos, tanto bons quanto ruins. Em especial, aqueles que são prejudiciais, né? Para a gente poder entender como é que o cérebro funciona para que esses hábitos sejam consolidados. Porque eles não começam assim de uma hora para outra, né? Eles levam aí, tem uma etapa que vai me levando a consolidar esse hábito, esse mau hábito, assim como também este bom hábito, né? Então, olha só, as quatro etapas são o gatilho, o comportamento, a recompensa e a repetição. Já viram aquelas experiências onde são utilizados aqueles ratinhos de laboratório? E aí, eles são condicionados a realizar algumas tarefas e, normalmente, essa tarefa para ser realizada, no final tem uma recompensa, né? Ele ganha aí alguma coisa que é legal. Normalmente, está relacionado à alimentação, ao que ele possa comer. E aí, o que que acontece? Eles começam a desenvolver esse hábito, por exemplo, de que se ele fizer um determinado percurso em um lugar, ele consegue chegar até esse alimento. Então, ele começa a realizar isso várias vezes. Por quê? Porque ele sabe que haverá, lá no final desse percurso, uma comida, né? Às vezes, há um outro tipo de gatilho, por exemplo. Às vezes, eles dão pequenos choques nesses animaizinhos e aí, eles fazem esse percurso, desencadeia essa necessidade dele fazer isso para que, no final, ele consiga ter aí alguma coisa para se alimentar, né? São experiências que são realizadas e isso também é feito com nós, os seres humanos. Claro, né? Que a gente não vai ficar preso em uma gaiola, em uma jaula, nada disso. Mas a gente começa a estabelecer alguns comportamentos e os observa em diferentes pessoas. E aí, vai vendo se todas têm o mesmo tipo de procedimento quando vai realizar. Vou te dar um exemplo. Olha lá. Pensa se você não faz isso também. O gatilho é estar em casa. Então, sempre que estou em casa, eu tenho um comportamento, que é ficar na frente do computador. Ficar ali mexendo na internet, navegando, ficar no computador. A recompensa é o entretenimento que eu tenho estando ali no computador. Seja com os jogos ou navegando na internet, nas redes sociais, né? Na minha cabeça, isso acaba sendo como uma espécie de entretenimento, né? Eu estou ali relaxando, tranquilo, sem me preocupar com nada. Aí, a gente tem a repetição, que acontece diariamente. Então, quer dizer, estou em casa diariamente. Então, sempre que estou nesse período em casa, eu fico repetindo esse hábito. E aí, o que acontece? Faço sempre. Então, acabo que desenvolvo essa mania, né? Esse hábito de estou em casa. Ah, que legal. Estou em casa. O que eu vou fazer? Vou ficar na frente do computador. Vou navegar. E aí, acaba que você perde muitas horas fazendo isso. Por quê? Porque você tem essa falsa ideia de que é prazeroso. De que você está tendo entretenimento. E, é verdade, você até está. Só que pense em quantas outras coisas você também poderia fazer, que são importantes, e algumas até também vão te dar algum tipo de prazer, mas você acaba deixando-as de lado. Por quê? Porque fica muito tempo dedicado a mexer no computador, né? A ficar navegando na internet. E aí, não importa o que você faz, né? Porque você acaba dedicando muito tempo. Quantas vezes a gente não pensou, ai, vou ficar só um pouquinho aqui, dar uma olhada na minha rede social bem rapidinho, e já saio. E quando você vê, você perdeu 30, 40, uma hora, duas, ali, né, passando o dedo, e olhando a rede social. Perdeu muito tempo, deixou de realizar muitas tarefas. E aí, quando você vê, já está na hora de fazer algo que é irremediável, como tomar banho pra ir dormir, pra se preparar, escovar os dentes, tomar o seu banho, e deitar pra descansar. Ou até mesmo, deixar de dormir o tempo adequado e necessário, porque ficou muito tempo ali, mexendo no computador, ou até no celular. Então, pensar sobre isso, né? Que é o desenvolvimento do que a gente vai chamar, né? De good habits and bad habits. Que são, eles se contrapõem. Por exemplo, realizar exercícios, se alimentar de forma saudável, ler um livro, algumas páginas de um livro, são bons hábitos. Agora, muito tempo dedicado à internet, né? Até muito tempo dormindo também, né? Quando a gente fica num espaço de tempo muito longo, por exemplo, às vezes perde quase toda a manhã dormindo, também não é um hábito muito bacana, porque eu deixo de desenvolver outras tarefas. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Vou te dar alguns exemplos. Olha lá. Wash your hands. Que nesses tempos, tanto se fala sobre a importância de lavar. Será que é um good ou um bad habit? O que você acha? Good, né? Manter as suas mãos higienizadas. Hoje em dia, mais do que nunca, super importante. Olha um outro exemplo. Sleep in the classroom. Será que sleep in the classroom é um good ou um bad habit? O que você acha? Será que dormir durante a aula, na sala de aula, é um bom hábito? Não é, né? Porque significa que você perdeu tempo fazendo alguma coisa e foi dormir muito tarde e, claro, o seu corpo está cansado e acaba precisando adormecer e aí você perde um momento importante da aula. Então, não é um bom hábito. Mais um exemplo. Brush your teeth. O que você acha? Será que é um good ou um bad habit? O que você acha? Importante, né? Então, é um hábito que você precisa ter e precisa fazê-lo diariamente com cuidado. É bem importante, né? Então, pensar um pouco sobre isso. Que tal você fazer uma lista de quais são os seus hábitos dentro da sua rotina e começar a perceber quais são os bons e quais os que não são tão bons para que você possa ter algumas estratégias para mudar? Para te ajudar a pensar sobre isso, a organizar e para você também visualizar, eu vou te dar um exemplo de uma tabela que você pode construir manualmente aí na sua casa ou se você tiver acesso ao computador e por souber fazer, é montar uma tabela onde você vai colocar as atividades que você realiza de manhã, de tarde, de noite e durante os dias da semana. Ao final de uma semana você vai observar essas atividades e aí vai pensar se ali, nessa rotina, você tem bons hábitos, se tem alguns que precisa melhorar, diminuir o tempo ou aumentar, por exemplo, preciso fazer mais atividade física, então preciso aumentar ou preciso ficar menos tempo no videogame, é um exemplo, e aí você vai conseguir visualizar, fica mais fácil. Eu vou te dar um tempinho bem rapidinho só para você memorizar e aí se quiser copiar a tabela, vai lá. Música 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 E aí? Vai pensando sobre isso, ao final de uma semana você observa, em duas semanas de novo e aí você arma algumas estratégias para mudar. É um jeito de tentar melhorar, fazer o seu tempo ser otimizado e bem aproveitado, ok? Bom, a nossa aula está terminando. Te vejo na próxima aula, fica bem, se cuida, see you, bye bye! Música 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 Música